O Cine Teatro Imperial viveu seu auge dos anos 30 até os 70. A inauguração foi em 1931. O prédio, de 11 andares, é considerado o primeiro arranha-céu da capital. No entorno, na rua da praia, havia mais cinemas de calçada, embalados pela locomotiva que tomou as telas em 1895, a primeira exibição de um filme dos Irmãos Lumière. A partir daí, a sétima arte ocupou um lugar de destaque e, no Imperial, 1.600 pessoas podiam assistir filmes e espetáculos. E ele tem um aspecto de modernidade muito claro, porque ele traz um estilo, o art deco, que era o estilo em voga internacionalmente. Todas as cidades do mundo estavam investindo nesse estilo quando queriam se mostrar cidades modernas. E ele é muito peculiar, inclusive, em Porto Alegre, porque foi utilizado uma vertente do art deco que usa elementos da arte marajoara. A arte marajoara, caracterizada pelos relevos em formas geométricas, está em diversos locais da fachada. Desde os anos 80, há tentativas de preservar e recuperar o Imperial. Em 2004, foi tombado pelo patrimônio histórico e adquirido pela Prefeitura. O último contrato de restauro foi em 2017, mas a empresa responsável não concluiu as obras. Pisos e esquadrias foram renovados, mas os tapumes não saíram do lugar. O projeto é de uma empresa especialista em recuperação de espaços culturais e agora tem mais uma chance de sair do papel. No final de maio, a Caixa Econômica Federal acertou a retomada com a Prefeitura. Os três primeiros andares ficarão dedicados à cultura. Os demais serão usados pelo Executivo Municipal. E, finalmente, agora, desde o ano passado, que estamos no processo de entendimento com a Caixa, agora já recomeçou a obra. Nossa expectativa, que no ano que vem, temos aqui no Centro Histórico, na Praça da Alfândega, que é um espaço nobre, por excelência, e vai ter um novo espaço cultural na capital de grande relevância, muito bonito, e, obviamente, que isso vai atrair também pessoas ao centro, porque o que dá vida ao centro, o que dá vida ao espaço urbano é gente. E gente, para ir a um espaço urbano, tem que ter atrativos de diferentes naturezas. É isso que estamos tentando fazer com essa obra. O investimento é de 18 milhões e meio de reais. As obras já recomeçaram. O contrato, até a finalização, é de dois anos. A Praça da Alfândega aguarda a inauguração desse centro cultural e a restauração do prédio, porque são muitos anos já fechados, um prédio espetacular, importantíssimo para a cidade. A praça é tombada, já houve muitos investimentos na praça e nos prédios em volta. Então, agora, eu acho que esse é um dos fundamentais para que a gente consiga fazer com que aquele espaço realmente atinja o seu máximo para a cidade de Porto Alegre.